Obrigada Senhor, quinta-feira está indo embora, mas a tua presença está sendo ainda mais forte sobre nós, tua mão Senhor é vista em cada lugar onde nós olhamos, tua mão é sentida sobre nós, refrigera nossa alma, eleva-nos ó Pai em tudo aquilo que tu tens preparado para nós, capacita-nos a cada dia, quebranta nosso coração, que a elevação seja espiritual, mas que a humildade Senhor aqui na terra não nos falte, abençoa cada um que ora comigo, em nome de Jesus, amém. Amém.